E aí pessoal aqui quem fala da VWP trazendo para vocês mais um vídeo galera estamos aqui com ele Matheus Neves grande aí da antiguidade do WordPress diretor de desenvolvimento Quartel já trabalhei com ele aqui já duas vezes né galera tem algumas perguntas aqui de uma galera que mandou para mim no Facebook tá a primeira pergunta aqui é uma instalação padrão de WordPress pode ser considerada segura ou exige algum ajuste do desenvolvedor Matheus? Uma instalação de WordPress padrão pode ser considerada segura na minha opinião sim porque a questão de segurança depende de vários outros fatores e na minha experiência né em desenvolvimento WordPress eu acredito que a instalação do WordPress default ela não torna menos seguro questões de que os ataques são feitos de diversas formas né atualmente a gente usa a gente usa uma estrutura um pouco diferente da estrutura padrão de press mas só para separar a parte de conteúdo do front-end mas para mais para uma organização melhor em caso de backup essas questões mas não por questões de segurança então na minha opinião uma instalação com arquitetura de pastas padrão do WordPress não vai deixar o seu site é menos né mais seguro ou menos seguro beleza então é isso aí pessoal e quem ainda tiver alguma dúvida deixa nos comentários aí que a gente vai depois responder depois eu mando para o Matheus também para ele dar uma olhada e ele ajuda a responder se alguém tiver uma opinião diferente uma opinião também é é isso que acontece ó mais uma pergunta chegando aí para nós Alô? Para você. Beleza. Pronto. Resolvemos um pouco. Pessoal. Ó vamos lá. Beleza. A próxima pergunta é o seguinte Quais são as principais brechas de segurança em sites que usa o WordPress vou responder as que eu acho que são as mais básicas e fáceis da gente da gente resolver eu não sou não sou especialista em segurança porque essa parte de segurança não é só a respeito da não envolve só a aplicação que você está utilizando né aqui no caso a gente está falando do WordPress mas vários outros fatores né como o servidor principalmente né e então é a respeito disso é o que eu posso falar basicamente acho que o que a gente mais ouve falar é a questão de ataques utilizando senhas fracas né que foram utilizadas para para criar um usuário no de pressa é nome de usuário né e e também há uma base que é a utilização do prefixo de tabela padrão de pressa então basicamente essas acção né são 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 é são fatores né que esses códigos maliciosos que ficam rodando na internet utilizam de que com frequência né acho que pode ter vários outros são itens fáceis de de resolver porque na na você já resolve na no início da instalação do de pressa que é alterando o nome de usuário padrão né não utilizando admin e administrador esses isso é foda né e a gente parece que é brincadeira a gente fala a gente pô todo mundo sabe né a gente sabe que todo mundo vai ver esse vídeo vai falar mas isso é básico todo mundo sabe mas mentira a gente sabe a gente sabe que é básico mas mas a esquecer muita gente utiliza é muita gente olha igual a bomba aqui agora eu não sei desligar esse negócio que tá falando corta aí ó no início da instalação do de pressa né você vai alterar com uma senha forte nome de usuário também diferente do padrão né que não seja de mim administrador é alterar o prefixo da tabela do de pressa também pra utilizar o padrão isso já é uma camada mais segurança que você vai tá adicionando a sua aplicação porque a gente tá falando né e tipo parece que é uma coisa básica né que vários desenvolvedores logicamente que já sabe que você está acostumado né mas tem pessoas que vão tão conversando agora desenvolver com o de pressa é isso pode passar desapercebido mas a gente sabe que acontece né é importante tem um outro fator aqui que eu lembrei pode ser considerado um uma brecha também é você ter uma aplicação utilizando de pressa e você deixar habilitado o editor de código do do de pressa o que por padrão é quando você cria uma instalação de pressa é é uma funcionalidade do de pressa forma de editar os códigos do seu tanto dos seus temas quanto dos plugins que estão instalados no seu no seu na sua aplicação no seu site então isso é uma brecha uma brecha muito grande porque se alguém conseguir acessar o seu painel ali vai poder fazer ele alterações depois pode ser que você vai ter dificuldade de encontrar o que que foi que ele fez então é tem tem uma maneira de você é desabilitar isso tá então eu vou deixar eu vou deixar aqui no nos comentários o parâmetro zinho para desabilitar legal e é simples é um parâmetro zinho que se coloca no config eu acho que a próxima pergunta é qual a participação de temas e plugins na segurança do site o que eu posso falar a respeito disso é primeiro você sempre fazer o download né se você vai estar utilizando um tema já já pronto né é utilizar temas que estão no diretório oficial do de pressa e tem plugins também que estão no no site no diretório oficial do de pressa todos os temas e plugins que vão para o diretório oficial do de pressa são passados né por uma análise rigorosa da equipe né do do de desenvolvedores do de pressa então é básico né primeiramente é pra ter né um site seguro né se você for utilizar um tempo para mim de terceiro baixa do diretório oficial beleza então o que o mateus disse resumindo aqui é que você tem que manter o seu tema sempre atualizado seus plugins o seu de pressa entendeu então é sempre bom hoje de pressa lançou uma atualização tu vai lá atualiza o plugin que você está usando lançou atualização vai lá atualiza seu tema tá tá com um obsoleto um código lá ou alguma coisa ficou para trás tenta renovar né mateus tenta mexer tenta atualizar o seu então é isso pessoal a próxima pergunta é o seguinte plugins como wordface e items security já são suficientes para garantir a segurança do de pressa wordface e item security né é é mais vai ser mais é vão ser mais camadas de segurança que você vai estar adicionando a sua aplicação na minha opinião é importante é importante e vai aumentar a a segurança do seu site vou dar um exemplo bobo bobo aqui para você ó na sua casa na sua porta lá da sua casa só tem uma opção de entrada que a chave a primeira chave se você coloca duas tetra você está dificultando o ladrão entrar mas não significa que o cara não vai chegar e meter o pé na sua porta e derrubar bacana esse exemplo do davi ó você vai estar adicionando mais dificultadores né para algum tipo de ataque né então é basicamente é isso quanto mais dificultadores você adicionar mais seu site vai ter seguro e duas vezes o cara vai pensar em atacar seu site porque ele descobriu que seu site tem esses esses dificultadores entendeu então ele fala assim ah vou procurar um cara mais fraco exato né e só adicionando aqui mais uma informação backup né galera backup pessoal backup a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente não vai acontecer com a gente mas uma hora ou outra opum seus arquivos sonho cadê acabas é a próxima pergunta é a seguinte com a escolha de um bom serviço de hospedagem influencia na segurança do site eu só que a gente o que eu posso falar a respeito disso é primeiramente é é você fazer uma uma pesquisa né vocês fazer uma acho que normalmente a gente vai pelo preço né a gente faz uma pesquisa primeiro a respeito né do preço da hospedagem né e depois a gente vai fazer uma análise do que que ele tá oferecendo e o que eu mais escuto velho é a galera mandando mensagem assim ó ó davi você conhece algum servidor bem baratinho aí e aí você já vê né e servidor barato galera tem que tem hospedagem de um real né que você falou né eu já vi eu já vi galera eu já me servi hospedagem de um real um real por ano tipo assim ó todas as contas que tem lá o o o o a sua senha igual para todo mundo entendeu é um cp no né um cp no todo mundo não é nem cp no tem outra pessoa logada espera um pouquinho daqui a pouco você só que a regra é você tem que mexer só na sua pasta né só na sua pasta tem um monte de pasta lá mateus davi e tal e tem a sua senha só na sua o principal galera é você pesquisar e saber é a respeito do das configurações o que que o servidor está te oferecendo é um importante a respeito de segurança por exemplo se o servidor que você está adquirindo se ele te oferece já um certificado de segurança ssl né alguns servidores oferecem gratuitamente para um domínio isso já é importante alguém por exemplo se você está utilizar o wordpress por exemplo com o commerce né que é uma plataforma de de commerce é básico você está utilizando com um certificado de segurança tem algumas coisas mais técnicas também que você tem que às vezes dar uma pesquisada para entender melhor mas uma das coisas que eu vou falar para vocês é o seguinte a utilização do ftp em si entendeu o serviço de ftp é vulnerável então tipo assim se você entrar no seu servidor veja se tem a configuração de você desabilitar o ftp e habilitar a opção sftp que é uma opção mais com protocolo de segurança então o cara vai ter que ter uma chave no computador dele vai ter que ter um arquivo lá na máquina dele então é uma dificuldade assim que ele vai ter mas não significa que que seu site vai não vai ser atacado por conta disso né mas é basicamente isso basicamente isso então finalizamos por aqui muito obrigado por você chegar até aqui nesse vídeo e forte abraço para você valeu galera e até o próximo vídeo falou valeu